Olá, meus queridões, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o meu aluno de violão, Cauã, que vai apresentar a música Lindo S. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, comenta aqui abaixo como é que você chegou até esse vídeo. Também nos siga no nosso Instagram, arrobalordemusical. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades da nossa escola. Tá certo? Agora sim, bora para o vídeo? Um, dois, três... Lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, Justine. Amém.